Olá rapaziada, tudo em cima, tudo beleza? Bom galera, hoje eu queria no... Hoje eu queria inaugurar um novo quadro aqui do canal O quadro de... A terça-feira... Diferentor A terça-feira rapaziada, nessa terça... O que? Nessa terça-feira eu vou... Toda terça na real, nessa terça... O que? Terça? Nessa terça-feira eu vou trazer um aplicativo diferente Um aplicativo mobile No caso um jogo totalmente diferente aí do que nós estamos acostumados Que é Clash of Clans e Clash Royale Então toda terça vou trazer um joguinho diferente Pra nós quebrar um pouco esse clima de... Só estratégia, só estratégia, só punch troféus e tal E esse aí, o jogo de hoje é esse aqui ó Sinto só, Flip Diving Mano, esse joguinho eu achei bizarro demais galera Joguinho aí onde você... Então eu vou botar play aqui, vamos dar play pra gente ver Ó, eu tô com um gordinho ali Dá pra trocar os personagens Tem um bodybuilder É o Bamban disfarçado Jim Divers o time dele Aqui temos o... Grande empresário Gigolosão Rei das novinhas Rei delas Tão tão Aqui temos o Big Dave Famoso gordão E aqui tem o Zé Ruela aí O cara que nós iniciamos Vamos começar com ele Diver Rapaziada, tem uma caixa ali ó Uma caixa no mar Esse cara pula, dando uma cabeçada ali O cara ganha uns itens, vamos lá ó Esse jogo é muito bizarro mano Ainda errei rapaz Ainda errei mas ganhei ali Consegui bater na caixa e ganhei um item Mano, dá pra gente trocar os nossos saltos aqui em cima Sinto só Vamos escolher o front flip Nossa Perfeito rapaziada, perfeito Agora aumenta aí a altura Vamos Não Vamos lá Voltei pro início Salto tinho Não Não, maldito Nossa Nota 10 Rapaziada Vamos nessa Vamos dar outro salto 1, 2, 3 Nota 9 Vamos Já tá alto hein 1, 2 Vai, muito mortal Ele morreu Não Nossa, eu sou o mito dos saltos mano Eu sou o mito, vamos Hum Não Que barrigada moleque Meu Deus Vamos nessa galera Olha a maestria desse salto Que delícia Dá um salto aqui Nossa Nota 9 Vamos Uh Nota 10 moleque Vamos nessa Já tá muito alto Ai Minhas costas Rapaziada Esse jogo é muito bizarro Vamos alterar aqui o O salto Hum Vamos escolher Back flip Porque a gente é blindão E vamos saltar de costas Nesse caralho Vamos lá Vai Boa Agora ele está preparado Todos estão vendo Seu grande salto Nossa Deu uma cabeçada na pedra Que quase Mano Será que ele morreu? E agora Nossa missão galera É chegar no último andar E quando a gente chegar no último andar A gente vai ter que dar Muitos mortais seguidos Vamos lá galera Nota 10 É isso que eu quero É isso que nós estamos buscando Porra 13 mesmo Vamos lá Boa Deu um peixinho ali Quase se matou Já estamos no terceiro piso Vai Mortal Boa 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 Nossa mano Agora Bota a música do suspense Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos tentar dar muito mortal seguido Um Tamo Tamo Juntos Esma Tron Olha a maestria desse salto Tchau 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 Obrigado.